Agora continuando a gente vai entender o time, então segunda parte, segunda dica, eu vou usar aquela boa e velha pingagem, então vou jogar bola, vou pingar, vou fazer o time do reverse cross de novo, só que agora ao invés de pensar somente na triscada, vou tentar bater com a parte de dentro do pé e realmente fazer a volta, então vou fazer um abas, já completinho, quase completinho, só que pingando que fica mais fácil, então joguei, pingou, R-cross, só que agora ao invés de só triscar, eu quero completar a volta, vai ficar assim ó. Vou jogar, pingou, vou fazer o abas, pingou, pegou o time, parti de dentro do pé e fez o ATW, não é tão difícil, pratica várias vezes, joga, às vezes vai acontecer o que aconteceu, vai enroscar aqui, mas a ideia é você conseguir pegar o time e focar na parte final ali de finalizar a manobra, mais uma vez, pingou, esperou, não é tão complicado assim.